Item 16. Processo 48500-43-39-2009-17. Recurso administrativo interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, em face do auto de infração nº 39-2010, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, SFE, que aplicou penalidade de multa e advertência em decorrência de não conformidades referentes à fiscalização técnica e comercial realizada em 2009. Relator, diretor Edivaldo Alves de Santana, informo que há pedido de sustentação oral nesse item. Bom, esse caso aqui foi trazido à pauta na reunião do dia 13, teve sustentação oral, fiz a leitura do voto e quando, da fase de discussão, teve alguns questionamentos dos diretores, até baseado na sustentação oral, quanto a uma das determinações e duas não conformidades. Resolvi retirar o processo da pauta para melhor examiná-la. Estou trazendo aqui novamente por causa disso. Não tenho a intenção de ler novamente todo o relatório do voto, e sim os aspectos que envolvidos nas mudanças após o questionamento, a menos que isso seja requerido pelos senhores. Senão eu vou ler só o que mudou a partir da decisão anterior. Esse é o resumo do relatório. Tem sustentação oral, né? Fará sustentação oral a senhora Ana Carolina Pelegrini Monteiro, advogada, representando a Coelba. Perdão, o senhor Fabiano Rosa. Vou fazer só uma breve introdução. Esse assunto, como já bem colocado, ele já foi discutido numa reunião anterior, então eu vou me ater também aos pontos que foram objetos de discussão e mais um terceiro já apresentado ao relator. Então, recapitulando, a Ana Carolina vai fazer uma apresentação mais detalhada, mas o tema era a questão de uma não conformidade de expurgo indevido, suposto expurgo indevido, na apuração dos indicadores de continuidade. Associada a essa não conformidade, havia uma determinação no sentido de ressarcir os consumidores, e foi aplicada uma multa, tanto pela não conformidade, quanto uma multa pelo não cumprimento da determinação, apesar do assunto ainda não ter sido tramitado. Então, tem esse aspecto da tramitação, que inclusive já foi objeto de decisões anteriores, e nesse caso tinha duas determinações, que é semelhante. E no mérito, propriamente, o que se questiona é um conjunto de consumidores, de GQE, uma ocorrência que teria afetado cerca de 4 mil consumidores, em que a fiscalização reclama a não comprovação pela COELBA do ressarcimento a esses consumidores. Então, aí é só um ponto tranquilo de esclarecimento, já está formalizado, no próprio recurso já estava, mas aí nós chamamos a atenção, é de que nesse conjunto de GQE, houve a ocorrência, ela foi considerada, então não houve o expurgo, não houve expurgo indevido, e não houve a compensação, porque o limite não foi ultrapassado. Quer dizer, considerando essa ocorrência, ainda assim, o limite não foi ultrapassado, e por isso que não houve o ressarcimento. O outro ponto é o da, é também referente a indicadores de qualidade, e é na forma de registro. Então, a COELBA registrou no mês de março, deveria ter registrado no mês de fevereiro, e por conta disso a multa foi de 2 milhões e 600. Então, nós demonstramos, a Ana vai detalhar, a desproporção. Foram nove ocorrências de um total de 900 que houve esse registro, e não houve alteração, quer dizer, tanto a meta de março quanto a meta de fevereiro foi cumprida, então não é esse registro que faria qualquer diferença. E o terceiro assunto que a gente está trazendo é uma multa associada a prazo da 505, nível de tensão, em que a norma na época não exigia essa comprovação, agora ela exige, mas na época da fiscalização não. Muito obrigado. Vou passar a palavra para a Ana. Bom dia a todos. Bom, conforme já foi mencionado pelo doutor Fabiano, eu vou me ater aqui aos questionamentos e as não conformidades e determinações que suscitaram dúvidas na última reunião. E a primeira delas é a não conformidade 62, que se refere a supostos expurgos que teriam sido realizados pela Coelba na apuração de índices e de indicadores individuais. O primeiro deles, que é alegado pela fiscalização, é com relação ao conjunto de GQE. Quanto da fiscalização, a Coelba entregou aos fiscais várias tabelas, dentre as quais essa que se apresenta agora. E por meio dessas tabelas, a fiscalização apurou que haveria, que alguns consumidores teriam tido os horários ultrapassados dos limites e que eles não teriam sido ressarcidos. Mas como se demonstra por meio dessa mesma tabela, houve somente um consumidor cujo limite de horas foi ultrapassado na interrupção, que é esse consumidor da primeira linha, da primeira tabela, que teve uma interrupção de 13,2 horas, que, portanto, ultrapassou o limite de DIMIC estabelecido pela resolução 18. Com relação a esse consumidor, a Coelba fez o ressarcimento e comprovou o ressarcimento por meio dos documentos apresentados no processo. Portanto, não há que se falar em nenhum expurgo por parte da Coelba com relação a esse conjunto de GQE, tampouco com relação à necessidade de ressarcimento desses consumidores. Quando a fiscalização apurou, ela pegou esses três últimos conjuntos da tabela de 4,4 horas, 1,4 e 4,2, O simples fato de ter havido a interrupção fez com que a fiscalização entendesse que o consumidor deveria ter sido ressarcido, o que não se verifica, porque não houve a violação dos índices estabelecidos pela resolução 18. Com relação ao conjunto da Brejolândia, a Coelba comprovou também por meio do processo que não houve nenhum expurgo, as interrupções havidas foram devidamente ressarcidas a todos os consumidores, e não houve nenhuma violação e nenhum expurgo, conforme afirma a fiscalização. Portanto, o que a Coelba requer é o cancelamento da penalidade, porque com relação ao conjunto de GQE, não houve violação dos índices, e com relação ao conjunto de Brejolândia, a Coelba comprovou que todos os consumidores foram devidamente ressarcidos. A D5, ela decorre exatamente da não conformidade 62, e a fiscalização exigiu que a Coelba efetuasse o ressarcimento dos consumidores, tanto de Brejolândia quanto de GQE, e comprovasse esse ressarcimento por meio da apresentação de documentos. Numa primeira ocasião, a Coelba apresentou os documentos do conjunto Brejolândia, e esses documentos não foram aceitos pela fiscalização. O parecer da Procuradoria foi no sentido de que a fiscalização analisasse esses documentos, e caso não fossem aceitos, que se dissesse por que não foram. E por meio da nota técnica, posterior até ao parecer da Procuradoria, a fiscalização afirmou que não teriam sido apresentadas as comprovações do ressarcimento dos consumidores de GQE, que são exatamente aqueles com relação aos quais não é devido nenhum ressarcimento. Então, por mais dessa razão, a Coelba requer o cancelamento da determinação D5, e além disso, conforme o doutor Fabiano já mencionou, essa determinação D5, ela implica mais uma vez a imposição, o cumprimento de uma determinação, antes que fosse analisado o mérito da obrigação. Nesse precedente da Ampla, que se traz, a situação da Coelba é bastante semelhante. Por meio desse precedente, a agência decidiu que, se o processo punitivo tem efeito suspensivo, como regra não seria razoável exigir o cumprimento da determinação, antes de se analisar o mérito sobre o objeto da obrigação, que é exatamente o que se faz nesse caso. Além de se exigir o pagamento da multa pela não conformidade 62, exige-se o pagamento da multa por descumprimento da determinação D5. A não conformidade 63, ela se refere à contabilização de ocorrência de interrupção. A SFE apurou que houve irregularidade na contabilização de interrupções ocorridas em fevereiro de 2007 em três conjuntos de consumidores. Dentre essas 927 interrupções, nove, segundo a fiscalização, deveriam ter sido contabilizadas em março e não em fevereiro. Aqui é importante mencionar, desde já, que não é que as ocorrências não foram contabilizadas. Elas foram. Elas só não foram contabilizadas no mês em que, efetivamente, elas se deram. No entanto, são nove no universo de 927 interrupções. E a primeira questão que se põe é que, por obediência ao princípio da insignificância, nove no universo de 927, não poderia resultar em uma aplicação de multa, cujo critério de dosimetria com relação à gravidade foi atribuído 50%. Ou seja, a fiscalização atribuiu o peso relevante para nove ocorrências dentre 927. A fiscalização ainda afirmou que essa prática de deslocar o cômputo dos indicadores diluiria o valor apurado. E aqui o que a gente traz é uma demonstração de que não se tem que falar em impacto relevante, porque quando a gente adiciona as interrupções que foram contabilizadas erroneamente em fevereiro ao mês de março, os indicadores ficam muito aquém dos limites estabelecidos para a DEC, FEC e para a COELBA. Ou seja, se se somar os impactos das ocorrências, tanto ao mês de fevereiro quanto ao mês de março, que seria o mês em que elas deveriam ter sido contabilizadas, nem assim haveria uma ultrapassagem dos limites de DEC e FEC da concessionária. Além disso, com relação à abrangência, o percentual que foi estabelecido pela fiscalização foi de 37,5%. Ora, quando se considera o total de irregularidades constatadas no universo de todas as ocorrências, o percentual que se chega é de 0,97%. A fiscalização, ao invés de fazer a conta com base nas irregularidades, no universo das ocorrências, ela simplesmente considerou os conjuntos. Então, em três conjuntos onde ocorreram as ocorrências, ela contabilizou, fez uma fração de 3 para 8 e se chegou no percentual de 37,50, que não é cabível. Então, subsidiariamente, o que a Coelba quer é que a multa relativa à N3 seja reduzida. E, por fim, a não conformidade de 55, que diz respeito ao descumprimento do prazo de 48 horas para prestar aos consumidores informações relativas à realização de inspeção quando os consumidores alegam variação do nível de tensão. A fiscalização, ela chegou a essa conclusão de que a Coelba não teria cumprido o prazo de 48 horas por não encontrar nos processos da concessionária documentos que faziam menção e que comprovavam o cumprimento desse prazo. Ocorre que a regulamentação que era vigente à época da fiscalização, ela não exigia que a concessionária detivesse esses documentos nos processos. Essa exigência, ela só veio com a revisão 1 do PRODIST. Então, a exigência que a fiscalização faz e a consequência que ela chega por não encontrar esses documentos, ela não pode se manter, porque a regulamentação à época não exigia e a concessionária, portanto, não tinha essa obrigação. Então, por essa razão, em obediência até o princípio da legalidade, a Coelba quer que a N55 também seja cancelada. Obrigada. A Procuradoria se manifestou, se gostaria de ter alguma outra conversação? Não, não tinha uma manifestação para fazer. Por favor. A Procuradoria se manifestou por meio do parecer número 352 de 2011, o qual já foi exaustivamente exposto quando da anterior reunião pública da diretoria. E, no momento, eu queria apenas ressaltar quatro pontos. Primeiro, que no entendimento da Procuradoria, as penalidades decorrentes de determinações que ainda estavam sendo discutidas devem ser anuladas, e que as N2 e N53 devem ter enquadramento conjunto, assim como as N55 e N56, e, por sua vez, N54 e N59. Bom, começando pelo último caso aí da sustentação oral, que é a N55, que eu não acatei totalmente, já na versão anterior da empresa, mas sim acatei a posição da Procuradoria, como era em todo o voto, de agrupar a N55 e a N56. Isso reduziu o valor da multa, que antes era de 500 e tantos mil, para 300 e poucos mil reais. Quanto ao argumento que a resolução anterior não exigia, isso eu acho que a fiscalização tratou muito bem o problema, que não exigia que estivesse no processo, mas se a fiscalização pedisse, e a fiscalização entendeu que essa era a informação importante, a empresa tinha que apresentar dentro do prazo que a fiscalização deu, e isso não foi apresentado. Por isso que eu acho que os argumentos apresentados pela fiscalização estão coerentes, e eu acho que não tem mais qualquer tratativa a dar nessa N55, a não ser que já foi feito antes, que de agrupá-la com a N56, no que eu acatei integralmente a posição da Procuradoria. Quanto aos casos da N62 e N63, essas cinco foram objetos dos questionamentos na reunião anterior, eu vou ler aqui a partir do item n32, que já explica como tratei o caso de agora em diante. A N62 trata de expurgos indevidos aplicados pela distribuidora, quando do cálculo dos indicadores de DECFEC. A distribuidora alega a ocorrência de um equívoco de sua parte, que a documentação enviada posteriormente ao período de fiscalização comprovaria a irregularidade da atuação da mesma. A Procuradoria entendeu que a fiscalização não cometeu qualquer vício de motivação e estaria correto em enquadramento da dosimetria penalidade. Mas, nesse caso, não está escrito aqui, mas a Procuradoria, de fato, diz que a SFA deveria se manifestar quanto aos documentos apresentados. Conforme o quadro apresentado na folha 646, que é o mesmo que foi mostrado na sustentação oral, o conjunto GQE teve quatro ocorrências, começando às 4 horas e 26 minutos, do dia 4 e 2 de 2007, mas com durações que vão de 1,4 horas a 13,2 horas. Aí, também já foi mostrado, apenas esse conjunto, do maior número de horas, ultrapassou o limite e envolveu apenas um consumidor, que foi ressarcido. As demais, que envolviam mais de 4.800 unidades consumidoras, não ultrapassaram o limite, não cabendo qualquer comprovação de ressarcimento. A grande discussão era que a empresa dizia que está comprovado, está comprovado, e a fiscalização dizia que não. E dizia que não, está explicado o porquê no item 2. Assim, mesmo que a Coelba tenha caracterizado a ocorrência como vandalismo e árvore na rede, essa era a razão da SFE ter dito que teve expurgo, não fez qualquer expurgo, isto é, não tratou como situação de emergência ou calamidade pública, que foi a explicação da SFE para caracterizar o expurgo. O problema é que a SFE entendeu, por não analisar os novos documentos apresentados, visto que a não conformidade foi comprovada no momento da fiscalização. Está entre aspas, porque está na exposição do motivo para manter o AI. Acho que a multa deve ser aplicada para a infração cometida, quando ela é cometida, e a fiscalização deve comprovar a infração, situação em que não podemos nos esquivar, de analisar documentos que nos ajudem nos esclarecimentos dos fatos. Não adianta, do ponto de vista educativo, uma multa cuja a infração não foi devidamente esclarecida. Logo, a N62 deve ser anulada, assim como a D5, que é a determinação correspondente. Você não tem ressarcimento a comprovar, porque o que ultrapassou o limite foi ressarcido. Os outros conjuntos, objetos da ocorrência, os limites não foram ultrapassados. Caso da N63, a fiscalização constatou que foram contabilizadas ocorrência do mês de março de 2007, no mês de fevereiro, ocorrência de março foram contabilizadas no mês de fevereiro. A COEBA sustenta que a contabilização no mês incorreto deveu-se a uma falha eventual verificada no processo de apuração. A Procuradoria não emitiu opinião sobre esta não conformidade. Para o caso acima, esse da N63, do universo 927 interrupções registradas em fevereiro nos conjuntos fiscalizados, apenas nove deveriam ter sido contabilizadas em março. A SFE considerou o peso de 50% para o atributo gravidade como relevante. A SFE pandera que, nesse caso, dos oito conjuntos de consumidores verificados, em três os cômputos foram deslocados do mês real da interrupção, ou seja, em 37,50% do universo dos conjuntos verificados, que é três dividido por oito. Na prática, ao deslocar o cumpro dos indicadores de continuidade para meses amontante ou ajusante do mês real, a empresa dilui, isso é verdade, pode diluir pouco ou não, o valor apurado dos indicadores de um dado meio e dos meses adjacentes. Pode distorcer o valor dos indicadores de continuidade. Portanto, continua sendo infração. Porém, a amostra utilizada pela SFE, apenas oito conjuntos, pode não ser suficiente para representar toda a empresa ou todos os seus conjuntos. Existe uma técnica estatística que é utilizada para dimensionar um tamanho razoável de uma amostra. Em geral, repito, em geral, não é sempre assim, quando não se conhece o desvio padrão dos dados amostrais, considera-se N igual a 30 como um bom tamanho de amostra. Ou seja, se o número de dados em lugar de 8 fosse 30, até poderia ser extrapolado. É interessante que a SFE procure utilizar uma análise desse tipo para quantificar o objeto da fiscalização quando de caso, como aqui discutido. Alterei, então, o valor da multa original apenas por considerar qual seria o valor da mesma se a amostra verificada tivesse sido 30 conjuntos. O resultado foi que a multa foi reduzida de 2 milhões e alguma coisa para mais de 681.600. Em função das revisões procedidas, a penalidade aplicada pelo lado de infração 79 assume o seguinte valor. Aí tem o valor da multa, quanto era antes, quanto passou a ser. Aquela determinação D5, que no voto anterior eu tinha me equivocado e mantido, como se a empresa tivesse a obrigação de cumprir, é aquela que foi anulada em função da não confirmação, da não conformidade. Então, a multa original era 12 milhões e 800, que no meu voto anterior já reduzia para 8 milhões e 200 e agora passa a ser de 4 milhões e 775, mas continua a obrigação de a distribuidora cumprir a 2 das determinações. Chama a atenção para a elevada quantidade. Isso eu já li antes, que foram várias infrações que não foram adequadamente enquadradas e que eu segui, em todos os casos, a opinião da Procuradoria e nesses últimos aí, conforme destaquei acima. Passo então para o novo dispositivo de voto. Diante do exposto do que consta do processo 48.500.43.39.2009.17, voto por conhecer e no mérito de aprovimento parcial o recurso interposto pela Coelba no sentido de reduzir a penalidade de multa de 12.843.777 reais para 4.775.65.522,61 centavos, valores que deverá ser atualizado no sistema da legislação vigente. Cancelar as penalidades relacionadas à determinação D2 e D4 e D5, mantendo as demais penalidades de advertência. 3. Estabelecer o prazo de 90 dias. Aqui no voto anterior estava 60 dias, é o que nós temos seguido. A empresa achou pouco porque esse caso aqui da D2 e D4 significa o ressarcimento de uma quantidade muito grande de consumidores. Avisar, depois aí pediu pediu 120 e eu achei como 90 dias o prazo razoável. Estabelecer o prazo de 90 dias para que a Coelba cumpra a determinação entre D2 e D4, descrito no relatório de fiscalização, o não cumprimento desse prazo acarretará a aplicação da multa, aí volta a multa, que é mais de 2 milhões, quase 2 milhões e 800 mil, e determinar a SFE que verifique o cumprimento pela Coelba das determinações D2 e D4. É o voto. Ok, em discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu voto com o relator. Decidiu por conhecer o meio da aprovamento parcial do recurso deposto pela Coelba no sentido de reduzir a penalidade de multa de R$ 12.643,777 para R$ 4.775,522,61, cancelada a penalidade acionada de determinações D2 e D4 e D5, mantendo as demais penalidades de invertência, estabelecer o prazo de 90 dias para que a Coelba cumpra as determinações D2 e D4, descrito no relatório de fiscalização da Coelba, que o não cumprimento diz que a reta aplicação de uma multa no valor de R$ 2,796,705. E a determinação também é a SFE, que verifique o cumprimento pela Coelba das determinações D2 e D4. D2 e D4.